Vão ser realizadas nesta quarta-feira as audiências sobre o projeto para concessão do serviço de saneamento em Governador Valadares. Nas sessões será feita a apresentação dos documentos que compõem os estatutos de viabilidade do projeto para concessão administrativa. A primeira será às 10 da manhã e a outra às 6 da tarde. As audiências acontecem no auditório do Campus 2 da Univale, que fica na rua Israel Pinheiro, número 2000, bairro universitário, e serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube. Panterinha colocou aí, né, através do site aí da Pachá, né, já era um link, né, valadares.mg.gov.br. Para mais informações, só acessar o endereço que eu acabei de falar, valadares.mg.gov.br. É amanhã, nesses dois horários aí, 10 da manhã e 6 da tarde.